20 carros, 10 motos e 60 participantes, entre pilotos, navegadores e auxiliares. O Rally de Regularidade das Águas Quentes já é tradição em Caldas Novas e uma importante etapa para alguns dos mais relevantes campeonatos do país. Há 20 anos que a gente vem fazendo sem interrupção essa prova e vale pelo Campeonato Brasileiro de Rally há 6 anos já. Campeonato Goiano e Copa Centro-Oeste de Rally. Antes de pegar a rota, os inscritos se reúnem para receber as instruções do trajeto. São 450 quilômetros a serem cumpridos em dois dias de Rally. São muitos obstáculos e a direção da prova alerta sobre a possibilidade de árvores caídas na pista por causa das fortes chuvas que atingiram a região. No final, eles recebem o trajeto, que até então era secreto. No Rally de Regularidade não vence o mais rápido, e sim aquele que cumpre com maior precisão aquilo que está determinado aqui nessa planilha. É um tipo de mapa que mostra todo o percurso que deve ser cumprido dentro de um determinado tempo. E como o piloto não pode dirigir e ler ao mesmo tempo, ganha a importância aquele que senta aqui do lado direito do carro, o navegador. Tablets, rádios e aparelhos de GPS auxiliam o navegador a entender o que está acontecendo. Ele se preocupa com o trajeto e passa as instruções ao piloto. Alex é do Distrito Federal, já tem mais de 10 anos de experiência na função. Foi campeão em 2016 e esse ano quer sentir de novo o gostinho da vitória. Como é que fica o relacionamento de vocês aí dentro do carro? Porque você tem que passar uma instrução precisa para ele, né? Com certeza, fica tenso. Tem hora que pega fogo aqui, a gente às vezes confunde alguma coisa ou outra, mas a gente faz de tudo para dar conta do recado aqui, para não errar. Com o tempo vai afinando, né? Com certeza. Depois da largada, são apenas 5 quilômetros de asfalto até a zona rural. Dali em diante, os obstáculos são muitos. A tensão entre navegador e piloto aumenta. Cada segundo a mais ou a menos na regularidade significa 10 pontos a menos. A equipe Ralizeiras do Cerrado é formada por três mulheres. Para elas, dificuldade no percurso é sinônimo de prazer. Por isso, quanto mais melhor. Ali, para nós, é um esporte, uma válvula de escape, como todo outro esporte. Eu acho que todo mundo deveria conhecer. Os carros são preparados com amortecedores especiais. Também é preciso ter tração nas quatro rodas. É que o Cerrado é bonito, mas de delicado não tem nada. É uma competição acirrada mesmo. O pessoal, navegador, piloto, tem que estar bem atento para conseguir chegar no final. Ainda vencer a prova é mais complicado ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma